E aí O homem não viu até o que eu vou olhar Tchau, tchau. 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 Obrigado. F1,5,5,5. 3.4. P-10, tem um carro? Aqui tem um carro, aqui tem um carro. Tchau, tchau. 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 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10